Ligado no esporte está de volta, olha só, com o final dos campeonatos, está aberta a temporada de especulações no futebol brasileiro, todo mundo já deve estar cansado disso. Os times estão em busca de contratações sim para 2014, só que a gente sabe que nem 10% do que está sendo falado por aí vai se concretizar. Por isso é que o Ligado no esporte vai te mostrar agora o que já está certo e o que não passa de converseiro no futebol brasileiro aqui na tela. O futebol brasileiro fica nesse chove e não mole. Você já deve ter ouvido muita coisa nesta primeira semana de férias. Mas calma aí, que nem tudo é verdade. No Palmeiras, por exemplo, nos últimos dias Lúcio foi citado para vestir a camisa alviverde, mas não passa de declarações de dirigentes. Nenhuma conversa ainda foi feita, por isso, por enquanto, nada de Lúcio no Verdão. Já o Bruno César, esse sim pode aparecer. Inclusive o time já enviou um documento formalizando a proposta de empréstimo para contar com o ex-corintiano. No São Paulo, praticamente nada. Apenas o Luiz Ricardo, que foi confirmado no clube oficialmente. O nome de Rafael Sobbs foi citado como uma possível contratação tripolor, mas o empresário do atleta disse que a equipe precisa resolver primeiro com o Fluminense. O Santos foi o clube que mais agitou o mercado da BOC. Sim, é verdade que o Leandro Damião está muito próximo do peixe. O atleta foi vendido a um grupo de investidores que deve repassar para o time da Vila. Os salários, toda a burocracia já foi acertada, só falta uma reunião para fechar de vez. Vargas e Diego foram consultados, mas eles são muito caros, por isso, ainda estão distantes da Vila. Se o Santos movimenta, o Corinthians está mais parado do que Água de Poço. Rafinha foi o nome mais citado ultimamente, mas não passa de um interesse. O lateral é o homem de confiança de Pepe Guardiola, do Bayern, por isso, vai ser difícil tirar o atleta do time alemão. De resto, mais nada que possa animar a fiel torcida. Então, presta atenção no que você anda lendo, no que você anda vendo na TV, nem tudo é verdade, tá? Um abraço para Larissa Boldrin, sempre ligada no esporte. Olha, na tarde de ontem, a Escolinha Oficial do Cruzeiro de Andradina recebeu dois craques do campeão do Brasileirão 2013. Isso mesmo, William e Bruno Rodrigo. Olha só, a Escolinha realizou um torneio que também contou com a participação de Edmilson, do Vasco da Gama, e do Márcio Richards, que joga no Japão. A gente vê agora. O torneio, realizado entre os próprios alunos da Escolinha Oficial do Cruzeiro de Andradina, contou com a participação de aproximadamente 150 jogadores, que aqui tem a oportunidade de sonhar com uma carreira no futebol. Desejo que já se tornou realidade para o treinador Basílio, que já chegou a atuar no Palmeiras. Tudo que eu peguei é o futebol, estou jogando para esse projeto, porque muitos atletas do mundo têm um tipo de projeto desse e eu não seria diferente. E a cidade, ela comporta isso. Nós temos muitos jogadores profissionais aqui e não tinha Escolinha. Hoje a gente tem uma Escolinha, uma franquia do Cruzeiro, onde temos oito meses de vida. A gente tem que ser um parâmetro para eles de vida e eu espero que eles entendam isso, que eles possam ter o futuro deles. E o momento mais aguardado do torneio é a chegada de William e Bruno Rodrigo, do Cruzeiro, time campeão do Campeonato Brasileiro. E quando eles chegam, a molecada faz a festa. Foram muitos pedidos de autógrafos e fotos. Os craques distribuíram simpatia. É muito bom ter esses atletas profissionais aqui, que a gente pode se espelhar neles bastante. Atletas profissionais podem passar a experiência deles também na juventude, assim, da idade da gente. E é muito importante ele também falar sobre os campeonatos que ele disputa. A gente quer que do interior, né, poder ter a oportunidade de ver os campeões brasileiros de 2013 é realmente sensacional, é incrível. O William nasceu em três fronteiras, começou a se destacar no futebol nacional em 2010, quando jogou no Figueirense. Em 2011, entrou para o Corinthians, sendo o principal artilheiro do time no início do Brasileirão. Em 2012, foi vendido para o clube da Ucrânia, onde ficou por cerca de um ano até decidir voltar para o Brasil, onde começou a jogar no Cruzeiro. A gente sabe da importância e da referência que somos hoje, né, então, pra mim é muito gratificante. Já agradeci o Basílio pelo convite. É muito bacana você vir e ver a molecadinha, tudo que a gente já passou, né, então, pra mim tá sendo um prazer enorme. Já Bruno Rodrigo é natural de Andradina. O zagueiro, que despontou no Santos na temporada de 2010, fez parte da geração de ouro do Peixe, que foi campeão paulista e ainda venceu a Copa do Brasil. Foi em 2013 que ele recusou renovação com o Santos e decidiu fazer parte do elenco do Cruzeiro. Uma oportunidade pra muitas crianças aí que se espelham na gente, tá perto da gente, muitas vezes vê pela televisão, admira o trabalho e aí a gente vem dar uma passadinha, tirar uma foto pro pessoal que é importante. Além dos dois craques, também visitaram a escolinha os jogadores Edmilson do Vasco da Gama e Márcio Richards, que atualmente joga em um time do Japão. Eu posso falar pra eles que tenha perseverança, respeito, que uma hora vai acontecer e que a gente esteja preparado pra tudo. A gente fica muito feliz de estar participando, espero que tudo corra bem, que essas crianças não se tornem um profissional, mas um excelente homem no futuro, acho que é isso que a gente pensa, né. Muito bacana, só estrela em Andradina, acabou o meu tempo, tô estourado, mas quero mandar dois abraços aqui pro Célio e pro Matheus, tá ok? Agora sim eu volto às 7h20 da noite, grande abraço, ótimo final de semana, tchau!